A Câmara Municipal de João Pessoa acelerou. Em menos de seis meses, mais de 5 mil matérias foram aprovadas. Os vereadores fizeram leis para punir os furafilas e garantir vacinas para os grupos prioritários. E estão em ação, fiscalizando, cobrando, na barreira do Cabo Branco, nas escolas, postos de saúde e no transporte público. Câmara Municipal de João Pessoa. A minha casa, a sua casa, a casa do povo. Se liga na Câmara. A Câmara Municipal de João.